O Má Bharata De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 12, Santi Parva Mokshadharma Parva Capítulo 303 Sábio Vasista para o rei Karala sobre deterioração e não deterioração no universo. E o Dishitira disse, o que é aquilo que é chamado de indeteriorável e por alcançar ao qual ninguém tem que voltar? O que, também, é aquilo que é chamado de deteriorável e por alcançar o qual alguém tem que voltar uma vez mais? Oh o matador de inimigos, eu te pergunto a diferença que existe, oh o tu de braços poderosos, entre o deteriorável e o indeteriorável para compreendê-los realmente. Oh o encantador dos Kuros, bramanas conhecedores dos Vedas falam de ti como oceanos de conhecimento. Reixes altamente abençoados, eliates de grandes almas fazem o mesmo. Tu tens muito poucos dias de vida. Quando o sol voltar do caminho do sul para entrar no do norte, tu alcançarás teu fim sublime. Quando tu nos deixares, de quem nós ouviremos a respeito de tudo o que é benéfico para nós? Tu és a lâmpada da família de Kuro. De fato tu estás sempre brilhando com a luz do conhecimento. Oh o perpetuador da linhagem de Kuro, eu desejo, portanto, ouvir tudo isso de ti. Escutando aos teus discursos que são sempre doces como néctar, minha curiosidade, sem ser saciada, está sempre aumentando. Bishma disse, eu irei, em relação a isto, te contar a velha narrativa da conversa que ocorreu entre Vasishta e o rei Karala da linhagem de Janaka. Uma vez quando aquele principal dos rixes, isto é, Vasishta, dotado da refugência do sol, estava sentado à vontade, o rei Janaka o questionou acerca daquele conhecimento mais elevado que é para o nosso bem supremo. Altamente competente naquele departamento de conhecimento que é relacionado com a alma e possuidor de conclusões certas a respeito de todos os ramos daquela ciência, como Maitra Varuni, aquele principal dos rixes, estava sentado quando o rei se aproximou dele com mãos unidas, e perguntou em palavras humildes, bem pronunciadas e gentis e desprovidas de todo o espírito controverso, a questão, Oh o santo, eu desejo saber a respeito do Brahma Supremo e Eterno por alcançar o qual homens de sabedoria não têm que voltar. Eu desejo também conhecer aquilo que é chamado de destrutível e aquilo no qual este universo entra quando destruído. De fato, o que é aquilo que é citado como sendo indestrutível, auspicioso, benéfico e livre de mal de todo tipo? Vasishta disse, ouça, oh o senhor da terra, como este universo é destruído, e, aquilo que nunca foi destruído, e que nunca será destruído em qualquer tempo. Doze mil anos, de acordo com a medida dos celestiais, fazem um yuga, quatro de tais yugas, tomados mil vezes fazem um kalpa que mede o dia de Brahman. A noite de Brahman também, oh o rei, tem a mesma medida. Quando o próprio Brahman é destruído, Mapralaya, Sambu de alma informe e a quem os atributos yuga de anima, lagima, etc. São naturalmente inerentes, desperta, e mais uma vez cria aquela primeira ou mais velha de todas as criaturas, possuidora de proporções vastas, de atos infinitos, dotada de forma, identificável com o universo. Aquele Sambu também é chamado de Isana, o senhor de tudo. Ele é refugência pura, e transcende toda a deterioração, tendo suas mãos e pés estendidos em todas as direções, com olhos e cabeça e boca em todos os lugares, e com ouvidos também em todos os lugares. Aquele ser existe, dominando o universo inteiro. O ser primogênito é chamado de Iraniagaba. Este santo tem sido chamado de compreensão, no Vedanta. Nas escrituras yuga ele é chamado de grandioso, e virishi, e não nascido. Nas escrituras sankhya, ele é indicado por diversos nomes, e considerado como tendo o infinito como sua alma. De diversas formas e constituindo a alma do universo, ele é considerado como o único e indestrutível. Os três mundos de ingredientes infinitos, têm sido criados por ele sem ajuda de qualquer fonte e têm sido subjugados por ele. Por suas formas múltiplas, ele é citado como sendo de forma universal. Sofrendo modificações ele cria a si mesmo por si mesmo. Dotado de energia imensa, ele primeiro cria a consciência e aquele grande ser chamado prajapathi dotado de consciência. O manifesto, ou Iraniagarba, é criado do imanifesto. Isto é chamado pelos eruditos de a criação do conhecimento. A criação de manã, ou virat, e consciência, por Iraniagarba, é a criação da ignorância. Imputação de atributos, dignos de culto, e a destruição deles, chamadas respectivamente pelos nomes de ignorância e conhecimento por pessoas instruídas, pela interpretação dos ruts, então surgiram, se referindo a isto, aquilo, ou aos outros três, isto é, Axara, Iraniagarba, ou virat. Aqui diz que de Axara surgiu Iraniagarba, de Iraniagarba surgiu virat. Isto, aquilo e o outro são reverenciados por homens comuns, enquanto pessoas possuidoras de discernimento verdadeiro não envolvem nenhum deles com atributos dignos de culto. O orador diz que a imputação de tributos, chamada ignorância, e a não atribuição para destruição daquelas imputações chamada conhecimento, com relação a virat ou Iraniagarba ou Axara, então surgiram. Pode ser questionado que quando não havia homens naquele momento para cultuar ou condenar tal culto, como os dois poderiam surgir? A resposta é que os dois, em suas formas sutis, vieram à existência e foram posteriormente utilizados pelos homens quando os homens vieram a existir. Saiba, ó o rei, que a criação dos elementos, sutis, da consciência é a terceira. De Axara o indestrutível é Iraniagarba. De Iraniagarba é maã ou virat consciência. Do último são os elementos sutis. Em todos os tipos de consciência está a quarta criação que flui por modificação da terceira. Esta quarta criação compreende vento e luz e espaço e água e terra, com suas propriedades de som, toque, forma, gosto e cheiro. Este agregado de 10 surgiu, sem dúvida, ao mesmo tempo. A quinta criação, ó o monarca, é aquela que resulta da combinação dos elementos primordiais, citados acima. Isto inclui o ouvido, a pele, os olhos, a língua, e o nariz formando o quinto, e a fala, e as duas mãos, e as duas pernas, e o ducto inferior, e os órgãos de geração. Os primeiros cinco destes constituem os órgãos de conhecimento, e os últimos cinco os órgãos de ação. Todos estes, com a mente, surgiram simultaneamente, ó o rei. Estes constituem os vinte e quatro princípios que existem nas formas de todas as criaturas vivas. Por compreender estes corretamente, bramanas possuidores de discernimento da verdade nunca têm que ceder à tristeza. Nos três mundos uma combinação destes, chamada corpo, é possuída por todas as criaturas incorporadas. De fato, ó o rei, uma combinação destes é conhecida como tal em dividades e homens e danavas, em yaxas e espíritos, e gandarvas e quinaras e grandes cobras, e charanas e pisachas, em rixes celestes e rachazas, em insetos mordentes, e vermes, e mosquitos, e bichos nascidos da sujeira e ratos, e cachorros esvapacas e chaineias e chandalas e pucasas, em elefantes e corcéis e jumentos e tigres, e árvores e vacas. Quaisquer outras criaturas que existam na água ou espaço ou na terra, pois não há outro lugar no qual criaturas existam como nós temos ouvido, tem esta combinação. Todos estes, ó o majestade, incluídos dentro da classe chamada de manifesto, são vistos serem destruídos dia após dia. Por isso, todas as criaturas produzidas por união destes vinte e quatro são citadas como sendo destrutíveis. Isto então é o indestrutível. E já que o universo, o qual é composto de manifesto e imanifesto, encontra com a destruição, portanto, ele é citado como destrutível. O próprio ser chamado Marã que é um primogênito é sempre citado como um exemplo do destrutível. Eu agora te disse, ó monarca, tudo que tu me perguntaste. Transcendendo os vinte e quatro princípios já aludidos ao vigésimo quinto chamado Vishnu. Vishnu, pela ausência de todos os atributos, não é um objeto, de conhecimento, embora como aquele que permeia todos os objetos, ele é chamado assim pelos sábios. Já que aquilo que é destrutível tem causado tudo isso que é manifesto, portanto, tudo isso é dotado de forma. Os vinte e quatro, que são prakriti, são citados como presidindo sobre tudo isso, que surgiu das modificações dela. O vigésimo quinto, que é Vishnu, é informe, portanto, não pode ser citado como presidindo sobre o universo. Prakriti deve ser citada como sendo a Dishitatri do universo. Vishnu não é assim. Vishnu, Brahma, Akshara, ou destrutível, no entanto, é citado como cobrindo ou permeando o universo, Vyapnoti. Vishnu é Vyapka mais não a Dishitatri. É aquele manifesto, prakriti, que, quando dotado de corpo, em consequência de união com Chit, mora nos corações de todas as criaturas dotadas de corpo. Com relação ao eterno Chitana, o indestrutível, embora ele seja sem atributos e sem forma, contudo ele, por uma união com prakriti, assume todas as formas. Unindo-se com prakriti, que tem os atributos de nascimento e morte, ele também assume os atributos de nascimento e morte. E por causa de tal união ele se torna um objeto de percepção, e embora realmente desprovido de todos os atributos, ainda assim ele vem a ser investido com eles. É dessa maneira que a alma maia, Irânia Garba, tornando-se unido com prakriti e envolvido com ignorância, sofre modificações e se torna consciente de si mesmo. Unindo-se com os atributos de Sattva e Rajas e Tamas, ele vem a ser identificado com diversas criaturas pertencentes a diversas classes de existência, em consequência de seu esquecimento e de servir à ignorância. Por seu nascimento e destruição resultantes do fato de ele residir com prakriti, ele acha que ele mesmo não é outro anão o que ele aparentemente é. Considerando-se como isto ou aquilo, ele segue os atributos de Sattva, Rajas, e Tamas. Sob a influência de Tamas, ele alcança diversos tipos de condições que são afetadas por Tamas. Sob a influência de Rajas e Sattva, ele obtém similarmente condições que são afetadas por Rajas e Sattva. Há três cores em tudo, isto é, branca, vermelha, e preta. Todas essas cores pertencem a prakriti, de modo que é ele que se torna branco ou vermelho ou preto de acordo com a natureza da prakriti com a qual ele se identifica no momento. Por Tamas alguém vai para o inferno. Por Rajas alguém alcança e permanece na posição de humanidade. Por Sattva, as pessoas ascendem para as regiões das dividades e se tornam participantes de grande bem-aventurança. Por aderir ao pecado repetidamente uma pessoa cai para a classe intermediária de séries. Por agir justamente e pecaminosamente alguém alcança a posição das dividades. Dessa maneira os vinte e cinco, isto é, a Kshara, o indestrutível. Os sábios dizem, por união com o imanifesto, prakriti, vem a ser transformado em Kshara, destrutível. Por meio do conhecimento, no entanto, o indestrutível é revelado em sua natureza verdadeira. CAPÍTULO 304 VASISTA SOBRE ALMA SE IDENTIFICANDO, VAGANDO PRAKRITI E PORUXHA Vasista disse, assim por causa de seu esquecimento a alma segue a ignorância e obtém milhares de corpos um depois do outro. Ela obtém milhares de nascimentos entre as classes intermediárias e às vezes entre os próprios deuses por sua união com atributos, específicos, e da força dos atributos. Da posição de humanidade, ela vai para o céu e do céu ela volta para a humanidade, e da humanidade ela cai para o inferno por muitos longos anos. Como a lagarta que fabrica o casulo fechar-se mesma completamente por todos os lados por meio dos fios que ela mesma tece, a si mesmo a alma, embora na verdade transcendendo todos os atributos, se envolve com atributos por todos os lados, e se priva de liberdade. Embora transcendendo, em sua real natureza, felicidade e miséria, é dessa maneira que ela se sujeita à felicidade e à miséria. É assim também que, embora transcendendo todas as doenças, a alma se considera como sendo afligida por dor de cabeça e oftalmia e dor de dente, e afeições da garganta e endropísio abdominal, e sede ardente, e ampliação das glândulas, e cólera, e vitíligo, e lepra, e queimações, e asma e tuberculose pulmonar, e epilepsia, e quaisquer outras doenças de diversos tipos que são vistas nos corpos das criaturas incorporadas. Considerando-se, por erro, como nascida entre milhares de criaturas nas classes de seres intermediários, e às vezes entre os deuses, ela suporta miséria e desfruta dos resultados de suas boas ações. Envolvida pela ignorância, ela se considera às vezes como vestida em traje branco, e às vezes em traje de cerimônia, consistindo em quatro peças, ou como deitado em chãos, em vez de em camas e armações de camas, ou com mãos e pés contraídos, como aqueles de rãs, ou como sentado aprumado na atitude de contemplação assética, ou como vestido em trapos, ou como deitado ou sentado sob o abrigo do céu, ou dentro de mansões construídas de tijolos, e pedras ou em pedras ásperas, ou em cinzas ou em pedras nuas, ou na terra nua ou em camas, ou em campos de batalha, ou em água ou na lama, ou em pranchas de madeira, ou em diversos tipos de camas. Ou, impelida pelo desejo de resultados, ela se considera como vestida em um pedaço escasso de tecido feito de grama, ou como totalmente nua, ou como vestida em seda, ou em pele de antílope preto, ou em tecido feito de linho, ou em pele de ovelha, ou em pele de tigre, ou em pele de leão, ou em tecido de cânhamo, ou em cascas de bétula, ou em tecidos feitos dos produtos de plantas espinhosas, ou em vestes feitas de fios, tecidos por vermes, ou em trapos rasgados, ou em diversas outras espécies de tecido numerosas demais para mencionar. A alma se considera também como usando diversas espécies de ornamentos e joias, ou como comendo diversas espécies de alimento. Ela se considera às vezes como comendo a intervalos de uma noite, ou uma vez na mesma hora todos os dias, ou como na quarta, na sexta, e na oitava hora todos os dias, ou como uma vez em seis ou sete ou oito noites, ou como uma vez em dez ou doze dias, ou como uma vez em um mês, como comendo somente raízes, ou frutas, ou como subsistindo só do ar ou água, ou de bolos de casca de gergelim, ou de coalhos ou de esterco de vaca, ou da urina da vaca, ou de ervas em conserva, ou flores ou musgos ou comida crua, ou como subsistindo de folhas caíras das árvores, ou frutas que caíram e que jazem espalhadas no chão, ou de diversos outros tipos de comida, impelida pelo desejo de obter êxito acético. A alma se considera como adotando a observância de Chandrayana segundo os ritos ordenados nas escrituras, ou diversos outros votos e observâncias, e os rumos de dever prescritos para os quatro modos de vida, e mesmo de abandono do dever, e os deveres de outros modos de vida secundários, incluídos nos quatro principais, e até diversos tipos de práticas que distinguem os maus e pecaminosos. A alma se considera como desfrutando de lugares retirados e encantadoras sombras de montanhas e da vizinhança refrescante de nascentes e fontes e margens solitárias de rios e florestas retiradas, e locais sagrados dedicados às divindades, e lagos e águas afastados das caçadas ativas de homens, e grutas solitárias de montanhas fornecendo a acomodação que casas e mansões fornecem. A alma se considera como empenhada na recitação de diferentes tipos de mantras ocultos ou como cumprindo diferentes votos e regras e diversos tipos de penitências, e sacrifícios de muitas espécies, e ritos de tipos diversos. A alma se considera às vezes como adotando o caminho de comerciantes e negociantes e as práticas de bramanas e kshatriyas e vazias e sudras, e fazendo diversos tipos de doações para aqueles que são indigentes ou cegos ou desamparados. Por estar envolvida pela ignorância, a alma adota diferentes qualidades de sattva e rajas e tamas, e justiça e riqueza e prazer. A alma sob a influência de prakriti, sofrendo modificações, observa e adota e pratica todos esses e se considera como tal. De fato, a alma se considera como empenhada na declaração dos mantras sagrados Vais Vada e Vachat, e em se curvar aqueles que ela considera como seus superiores, em oficiar nos sacrifícios de outros, em ensinar pupilos, em fazer doações e em aceitá-las, em realizar sacrifícios e estudar as escrituras, e em fazer todos os outros atos e ritos desse tipo. A alma se considera como relacionada com nascimento e morte e disputas e matança. Todos esses, os eruditos dizem, constituem um caminho das ações boas e más. É a deusa prakriti que causa nascimento e morte. Quando se aproxima o tempo da destruição universal, todos os objetos e atributos existentes são recolhidos pela alma suprema a qual então existe sozinha como o sol recolhendo à noite todos os seus raios. E quando chega a hora da criação ele mais uma vez os cria e os espalha como o sol derramando e espalhando seus raios quando chega a manhã. Assim dessa maneira a alma, por esporte, repetidamente se considera investida com todas essas condições, as quais são suas próprias formas e atributos, infinitos em número, e agradáveis para ela. É dessa maneira que a alma, embora realmente transcendendo os três atributos, se torna ligada ao caminho das ações e cria por modificação prakriti envolvida com os atributos de nascimento e morte idêntica a todas as ações e condições que são caracterizadas pelos três atributos de sattva, rajás e tamas. Chegando no caminho da ação, a alma considera ações específicas como sendo dotadas de características específicas e produtivas de fins específicos. Oh monarca, todo este universo tem sido cegado por prakriti e todas as coisas têm sido diversamente oprimidas, por prakriti, pelos atributos de rajás e tamas. É pela alma estar envolvida por prakriti que esses pares de opostos produtivos de felicidade e dor vêm repetidamente. É por causa dessa ignorância que Giva considera essas tristezas como suas e as imagina como perseguindo-o. De fato, oh monarca, através dessa ignorância é que Giva imagina que ele deve de qualquer modo passar por aquelas tristezas e que ele deve, entrando nas regiões dos deuses, desfrutar da felicidade que resulta de todas as suas boas ações. É pela ignorância que ele acha que deve desfrutar e suportar estes prazeres e estas dores aqui neste mundo. Pela ignorância Giva pensa eu devo assegurar minha felicidade. Por fazer boas ações constantemente, eu posso ter felicidade nesta vida até seu término e serei feliz em todas as minhas vidas futuras. No entanto, pelas ações, mas, que eu fizer nesta vida uma tristeza interminável pode se tornar minha. A posição de humanidade é repleta de grande miséria, pois dela alguém cai no inferno. Do inferno, levará muitos longos anos antes que eu possa voltar à posição de humanidade. Da humanidade eu obterei posição dos deuses. Daquela posição superior eu terei que voltar novamente para a humanidade e então cair no inferno mais uma vez. alguém que sempre considera esta combinação dos elementos primordiais e dos sentidos, com reflexo de cheat nela, como estando assim investida com as características da alma, tem que vagar repetidamente entre deuses e seres humanos e cair no inferno. estando sempre envolvida com a ideia de meu, Jiva tem que fazer uma ronda de tais nascimentos. Milhões e milhões de nascimentos têm que ser passados por Jiva nas formas sucessivas que ele assume, todas as quais estão sujeitas à morte. Aquele que age dessa maneira, que é repleta de frutos bons e maus, tem que assumir sucessivas formas nos três mundos e desfrutar e suportar resultados correspondentes a elas. É prakriti que causa atos repletos de ações boas e más, e é prakriti que desfruta e suporta os frutos delas nos três mundos. De fato, prakriti segue a direção das ações. A posição dos seres intermediários, da humanidade, e dos deuses igualmente, estas três esferas de ação, devem ser conhecidas como se originando em prakriti que tem sido citada como desprovida de todos os atributos. Sua existência é afirmada somente por causa de suas ações, começando com a arte. Da mesma maneira, poruxa, ou alma, embora ele mesmo sem atributos, tem sua existência afirmada por causa das ações que o corpo faz quando ele recebe seu reflexo. Embora a alma não esteja sujeita a modificações de qualquer tipo e seja o princípio ativo que põe prakriti em movimento, contudo entrando em um corpo que está unido com os sentidos de conhecimento e ação, ela considera todas as ações daqueles sentidos como suas. Os cinco sentidos de conhecimento começando com o ouvido e aqueles de ação começando com a fala, se unindo com os atributos de sattva e rajas e tamas, ficam envolvidos em numerosos objetos. Jiva imagina que é ele que faz as ações de sua vida e que os sentidos de conhecimento e ação pertencem a ele, embora na verdade ele não tenha sentidos. De fato, embora não equipado com corpo, ele imagina que ele tem um corpo. Embora desprovido de atributos, ele se considera como dotado deles, e embora transcendendo o tempo, ele se imagina estando sob o controle do tempo. Embora desprovido de compreensão, ele se considera como dotado dela, e embora transcendendo os vinte e quatro objetos, ele se considera incluído entre eles. Embora imortal, ele ainda se considera como sujeito à morte, e embora imóvel se considera dotado de movimento. Embora não possuidor de um invólucro material, ele ainda se considera como possuidor de um, e embora não nascido, ele se considera como investido com nascimento. Embora transcendendo penitências, ele ainda se considera como engajado em penitências, e embora ele não tenha fim, pelo qual se esforçar, ele se considera como propenso a alcançar fins, de diversos tipos. Embora não dotado de movimento e nascimento, ele ainda se considera como dotado de ambos, e embora transcendendo o medo, ele ainda se considera como sujeito ao medo. Embora indestrutível, ele ainda se considera destrutível. Envolvida em ignorância, a alma pensa dessa maneira sobre si mesma. Capítulo 305 16 partes de Jiva 25 de Alma Maat Emancipação ou Identificação Vazista disse, É assim, por sua ignorância e sua associação com outros que estão envolvidos pela ignorância, que Jiva recorre a milhões e milhões de nascimentos cada um dos quais tem dissolução no fim. Por sua transformação em Chit envolvido com ignorância, Jiva vai para milhões de residências todas as quais estão sujeitas a terminar em destruição, entre seres intermediários e homens e divindades. Por causa da ignorância, Jiva, como Chandramas, tem que crescer e minguar milhares e milhares de vezes. Esta é realmente a natureza de Jiva quando investido com ignorância. Saiba que Chandramas tem em realidade 16 partes no total. Somente 15 destas estão sujeitas a crescimento e diminuição. A décima sexta, isto é, aquela parte que permanece invisível e que aparece na noite de lua nova, permanece constante. Do mesmo modo que Chandramas, Jiva também tem 16 partes ao todo. Somente 15 destas, isto é, para criticar o reflexo de Chit, os 10 sentidos de conhecimento e ação, e as quatro faculdades internas, aparecem e desaparecem. A décima sexta, isto é, Chit em sua pureza, não está sujeita à modificação. Envolvido com ignorância, Jiva repetidamente e constantemente toma nascimento nas 15 partes citadas acima. Com a eterna e imutável parte de Jiva a essência primordial se torna unida e esta união ocorre repetidamente. Aquela décima sexta parte, é sutil. Ela deve ser conhecida como Soma, eterna e imutável. Ela nunca é sustentada pelos sentidos. Por outro lado, os sentidos são sustentados por ela. Já que aquelas dezesseis partes, são a causa do nascimento das criaturas, as criaturas nunca podem, ou o monarca, tomar nascimento sem sua ajuda. Elas são chamadas de Prakriti. A destruição da sujeição de Jiva a ser unido com Prakriti é chamada de emancipação. A alma Amat, que é a vigésima quinta, se ela estima aquele corpo de dezesseis partes, chamado de manifesto, feito de cheat e não cheat combinados, tem que assumi-lo repetidamente. Por não conhecer aquilo que é imaculado e puro, e por sua devoção àquilo que é o resultado de uma combinação de puro e impuro, a alma, que na realidade é pura, vem a ser, ou o rei, impura. De fato, por sua devoção à ignorância, Jiva, embora caracterizado por conhecimento venha a ser repetidamente associado com a ignorância. Embora, o homo-narca, livre de erro de todo tipo, ainda assim, por sua devoção aos três atributos de Prakriti, ele se torna dotado daqueles atributos. Capítulo 306 Janaka compara masculino e feminino a Purcha e Prakriti. Tchara igual variedade, a Tchara igual unidade, indestrutível. Janaka disse, ó o santo, é dito que a relação entre homem e mulher é como aquela que existe entre o indestrutível e o destrutível, ou Purcha e Prakriti. Sem um homem, uma mulher nunca pode conceber. Sem uma mulher um homem também nunca pode criar forma. Por sua união um com o outro, e cada um dependendo dos atributos do outro, as formas das criaturas vivas, são vistas fluírem. Este é o caso com todas as classes de séries. Por união umas com as outras para propósitos de ato sexual, e por cada uma depender dos atributos das outras formas das criaturas vivas, fluem em períodos menstruais. Eu falarei para ti as indicações disso. Ouça quais são os atributos que pertencem ao pai e quais são aqueles que pertencem à mãe. Ossos, tendões e medula, ó o regenerado, nós sabemos, são derivados do pai. Pele, carne, e sangue, nós sabemos que são derivados da mãe. Isso mesmo, ó o principal das pessoas regeneradas, é o que pode ser lido nos Vedas e outras escrituras. O que quer que seja lido como declarado nos Vedas e em outras escrituras é considerado como autoridade. A autoridade, também, dos Vedas e outras escrituras, não inconsistentes com os Vedas, é eterna. Se Pracriti e Poruxa estão sempre unidos dessa maneira por cada um se opor e depender dos atributos do outro, eu vejo, ó o santo, que a emancipação não pode existir. Tu, ó o santo, possuis visão espiritual, de modo que tu vês todas as coisas como se elas estivessem presentes perante teus olhos. Se, portanto, há alguma evidência direta da existência da emancipação, me fale dela. Nós estamos desejosos de alcançar a emancipação. De fato, nós desejamos alcançar aquilo que é auspicioso, incorpóreo, não sujeito a decreptude, eterno além do alcance dos sentidos, e ao qual não há nada superior. Vasista disse, o que tu dizes sobre as indicações dos Vedas e das outras escrituras, a respeito do assunto, é assim mesmo. Tu aceitas aquelas indicações da maneira na qual elas devem ser aceitas. Tu carregas, no entanto, em tua compreensão, somente os textos dos Vedas e das outras escrituras. Tu não és, ó monarca, realmente conhecedor do real significado daqueles textos. Aquela pessoa que porta em sua compreensão meramente os textos dos Vedas e das outras escrituras sem conhecer o verdadeiro sentido ou significado daqueles textos, os carrega inutilmente. De fato, alguém que mantém os conteúdos de um trabalho na memória sem compreender seu significado é citado como estando carregando uma carga inútil. Aquele, no entanto, que está familiarizado com o sentido verdadeiro de um tratado, é citado como tendo estudado aquele tratado utilmente. Questionada com relação ao significado de um texto, cabe a uma pessoa comunicar aquele significado que ela compreendeu por um estudo cuidadoso. Aquela pessoa de inteligência embotada que se recusa a explicar os significados de textos em meio a um conclave de eruditos, aquela pessoa de compreensão superficial, nunca consegue explicar o sentido corretamente. A obrigação de explicar um tratado em meio a um conclave sempre estimula as melhores capacidades, e se for um conclave de eruditos a fricção de intelecto seguramente fará surgir o sentido correto. Uma pessoa ignorante, indo explicar o sentido verdadeiro de tratados, cai em ridículo. Mesmo aqueles possuidores de um conhecimento da alma têm que incorrer no ridículo em tais ocasiões, se eles forem explicar o que não foi adquirido por estudo. Escute agora a mim, ó monarca, quanto a como o assunto da emancipação tem sido explicado, por preceptores para discípulos desde antigamente, entre pessoas de grande alma familiarizadas com os sistemas Sankhya Yoga de filosofia. Aquilo que o Yojin contempla é exatamente aquilo que os Sankhyas chegam a alcançar. Aquele que vê o sistema Sankhya Yoga como idênticos é citado como sendo dotado de inteligência. Pele, carne, sangue, gordura, bilis, medula, e tendões, e estes sentidos, de conhecimento e ação, sobre os quais tu estavas me falando, existem. Objetos fluem de objetos, os sentidos dos sentidos. Do corpo alguém obtém um corpo, como uma semente é obtida de semente. Quando o ser supremo é sem sentidos, sem semente, sem matéria, sem corpo, ele deve ser desprovido de todos os atributos. E por ele ser assim, como, de fato, ele pode ter atributos de qualquer tipo? O espaço e outros atributos surgem dos atributos de Sattva e Rajas e Tamas, e desaparecem neles ao final. Dessa maneira os atributos provém de prakriti. Pele, carne, sangue, gordura, bilis, medula, ossos, e tendões, esses oito que são feitos de prakriti, saiba, ó ou rei, podem às vezes ser produzidos somente da semente vital, do macho. A alma jiva e o universo são citados como compartilhando de prakriti caracterizada pelos três atributos de Sattva, Rajas, e Tamas. A alma suprema é diferente da alma jiva e do universo. Como as estações, embora não dotadas de formas, são todavia inferidas a partir do aparecimento de frutos e flores específicos, da mesma maneira, prakriti, embora informe, é inferida a partir dos atributos de Maat e do restante que provém dele. Dessa maneira da existência de Chaitanya no corpo, a alma suprema, privada de todos os atributos e perfeitamente imaculada, é inferida. Sem início e destruição, sem fim, a supervisora de todas as coisas, e auspiciosa, aquela alma, somente por se identificar com o corpo e outros atributos, vem a ser aceita como investida com atributos. Aquelas pessoas que são realmente familiarizadas com os atributos sabem que somente objetos dotados de atributos podem ter atributos, mas que aquilo que transcende todos os atributos não pode tê-los. Quando a alma jiva conquista todos os atributos nascidos de prakriti e os quais ela assume sob erro, somente então ela vê a alma suprema. Somente os maiores rixes conhecedores do sistema Sankhya Yoga conhecem aquela alma suprema que Sankhya e Orgins e crentes em todos os outros sistemas dizem que está além da compreensão, que é considerada como o conhecedor e dotada da mais alta sabedoria por rejeitar toda a consciência de identificação com prakriti, que transcende o atributo de ignorância ou erro, que é e manifesta, que está além de todos os atributos, que é chamada de suprema, que está dissociada de todos os atributos, que ordena todas as coisas, que é eterna e imutável, que domina prakriti e todos os atributos nascidos de prakriti, e que, transcendendo os vinte e quatro tópicos da investigação, forma o vigésimo quinto. Quando homens de conhecimento, que temem o nascimento, das várias condições da consciência viva, e da morte, conseguem conhecer o imanifesto, eles conseguem compreender a alma suprema ao mesmo tempo. Um homem inteligente considera a unidade da alma jiva com a alma suprema como consistente com as escrituras e como perfeitamente correta, enquanto o homem desprovido de inteligência considera as duas como diferentes uma da outra. Isto forma a diferença entre o homem de inteligência e o homem que é desprovido dela. As indicações de Kshara e Ashara, destrutível e indestrutível, foram agora ditas para ti. A Kshara é singularidade ou unidade, enquanto multiplicidade ou variedade é citada como sendo Kshara. Quando alguém começa a estudar e compreende corretamente os vinte e cinco tópicos da investigação, ele então se compreende que a unidade da alma é consistente com as escrituras e sua multiplicidade é que se opõe a elas. Estas são as várias indicações do que está incluído no número de tópicos ou princípios criados e que transcende aquele número. Os sábios dizem que o número de tópicos é somente vinte e cinco. Aquilo que transcende os tópicos está além desse número e forma o vigésimo sexto. O estudo ou compreensão das coisas criadas, numeradas vinte e cinco, de acordo com seus agregados, de cinco, é o estudo e compreensão dos tópicos. Transcendendo estes está aquele que é eterno. Capítulo trezentos e sete Prática Yorgin e Filosofia Sankhya Oito elementos chamados prakriti, dezesseis modificações igual vinte e quatro. Porcha igual vigésimo quinto. Janaka disse, Tu, ó o principal dos rixes, disseste que a unidade é o atributo daquilo que é achara, indestrutível, e a variedade ou multiplicidade é o atributo do que é conhecido como achara, destrutível. Eu, no entanto, não entendi claramente a natureza desses dois. Dúvidas ainda estão espreitando em minha mente. Homens ignorantes consideram a alma como dotada do incidente de multiplicidade. Aqueles, no entanto, que possuem conhecimento e sabedoria consideram a alma como única. Eu, no entanto, tenho uma compreensão muito embotada. Eu sou, portanto, incapaz de compreender como tudo isso pode acontecer. As causas também que tu atribuíste à unidade e à multiplicidade de achara e tchara eu quase esqueci por causa da agitação da minha mente. Eu, portanto, desejo te ouvir discursar mais uma vez sobre aqueles mesmos incidentes de unidade e multiplicidade, sobre aquele que é instruído, sobre o que é desprovido de conhecimento, sobre a alma jiva, conhecimento, ignorância. Akshara, Kshara, e sobre o sistema Sankhya Yoga, em detalhes e separadamente e em conformidade com a verdade. Vasishta disse, eu te direi o que tu perguntaste. Escute, de qualquer modo, a mim, ó monarca, enquanto eu te explico as práticas de Yoga separadamente. A contemplação, que constitui uma prática obrigatória para Yogins, é sua maior força, pois ela os capacita a vencer a ignorância. Aqueles conhecedores do Yoga dizem que a contemplação é de dois tipos. Uma é a concentração da mente, e a outra é chamada de pranayama, regulação da respiração. Pranayama é citado como sendo dotado de substância, enquanto a concentração da mente não é dotada dela. Como pranayama é realizado com a ajuda de mantras ou yapa, ele é citado como sendo saguna ou sagasba ou dotado de substância. A concentração da mente, no entanto, é feita sem a ajuda de tal yapa. Exceto as três vezes quando um homem expele urina e fezes e come, ele deve dedicar todo o seu tempo à contemplação. Retirando os sentidos de seus objetos pela ajuda da mente, alguém possuidor de inteligência, tendo-se purificado, deve em conformidade com os vinte e dois modos de conduzir o ar prana, unir a alma jiva com aquilo que transcende o vigésimo quarto tópico, chamado ignorância ou prakriti, que é considerado pelos sábios como residindo em todas as partes do corpo e como transcendendo decadência e destruição. Os vinte de dois sanchodans de preranas são os vinte e dois modos de conduzir o ar prana do dedo do pé para o topo da cabeça. Aquilo que transcende prakriti é a alma suprema. É por meio daqueles vinte e dois métodos que a alma pode sempre ser conhecida, como ouvido por nós. É certo que esta prática de yoga é daquele cuja mente nunca é afetada por maus sentimentos. Ela não é de alguma outra pessoa. Dissociado de todas as atrações, moderado em dieta, e subjugando todos os sentidos, alguém deve fixar sua mente na alma, durante a primeira e a última parte da noite, depois de ter, ou o rei de Mitila, suspendido as funções dos sentidos, acalmado a mente pela compreensão, e assumir uma postura tão imóvel quanto aquela de um bloco de pedra. Quando homens de conhecimento, conhecedores das regras de yoga, ficam tão fixos quanto uma estaca de madeira, e tão imóveis quanto uma montanha, então eles são citados como estando em yoga. Quando alguém não ouve, nem cheira, nem sente gosto, e nem vê, quando ele não está consciente de qualquer toque, quando sua mente se torna perfeitamente livre de todo o propósito, quando ele não está consciente de qualquer coisa, quando ele não nutre pensamento, quando ele se torna como um pedaço de madeira, então ele é qualificado pelos sábios como estando em yoga perfeito. Em tal momento ele brilha como uma lâmpada que queima em um lugar onde não há vento, em tal momento ele fica livre até da sua forma sutil, e perfeitamente unido com o Brahma. Quando ele alcança tal progresso, ele não tem mais que acender ou cair entre seres intermediários. Quando pessoas como nós dizem que há uma completa identificação do conhecedor, do conhecido, e do conhecimento, então o Yojin é citado como contemplando a alma suprema. Enquanto em yoga, a alma suprema se revela no coração do Yojin como um fogo ardente, ou como o sol brilhante, ou como a chama do relâmpago no céu. Aquela alma suprema que é não nascida e que é a essência do néctar, que é vista por brahmanas de grande alma dotados de inteligência e sabedoria e conhecedores dos Vedas, é mais sutil do que o que é sutil e mais vasto do que o que é vasto. Aquela alma, embora morando em todas as criaturas, não é vista por elas. O criador dos mundos, ele é visto somente por uma pessoa dotada de riqueza de inteligência quando ajudada pela lâmpada da mente. Ele mora na outra margem da densa escuridão e transcende aquele chamado Esvara. Pessoas conhecedoras dos Vedas e dotadas de onisciência o chamam de dissipador da escuridão, imaculado, transcendente à escuridão, sem atributos e dotado deles. Isto é o que é chamado de Yoga dos Yorgin's. Qual é a outra indicação de Yoga? Por tais práticas os Yorgin's conseguem ver a alma suprema que transcende destruição e decadência. Desse modo eu te falei em detalhes assuntos sobre a ciência de Yoga. Eu agora te falarei daquela filosofia Sankhia pela qual a alma suprema é vista através da destruição gradual dos erros. Os Sankhias, cujo sistema é construído sobre Prakriti, diz que Prakriti, que é e manifesta, é a principal. De Prakriti, eles dizem, ó monarca, o segundo princípio chamado Maat é produzido. É ouvido por nós que de Maat flui o terceiro princípio chamado consciência. Os Sankhias abençoados com visão da alma dizem que da consciência fluem as cinco essências sutis de som, forma, toque, gosto, e cheiro. Todos esses oito eles chamam pelo nome de Prakriti. As modificações desses oito são dezesseis em número. Elas são as cinco essências grosseiras de espaço, luz, terra, água, e vento, e os dez sentidos de ação e de conhecimento incluindo a mente. Homens de sabedoria, devotados ao caminho Sankhya e conhecedores de todas as suas ordenanças e revelações consideram esses vinte e quatro tópicos como abarcando toda a área de pesquisa Sankhya. Aquilo que é produzido vem a ser absorvido no producente. Criados pela alma suprema um depois do outro, esses princípios são destruídos em uma ordem inversa. Em toda nova criação, os Gunas entram em existência na ordem lateral, como declarado acima, e, quando chega à destruição, eles se fundem, cada um em seu progenitor, em uma ordem inversa, como as ondas do oceano desaparecendo no oceano que lhes dá nascimento. Ou o melhor dos reis, esta é a maneira na qual a criação e a destruição de Pracriti ocorrem. O Ser Supremo é tudo o que permanece quando a destruição universal ocorre, e é ele que assume diversas formas quando a criação começa. Isto é exatamente assim, ou o rei, como averiguado por homens de conhecimento. É Pracriti que faz o Purcha que preside assumir assim a diversidade e voltar novamente à unidade. A própria Pracriti também tem as mesmas indicações. Somente aqueles que conhecem completamente a natureza dos tópicos da investigação sabem que Pracriti também assume o mesmo tipo de diversidade e unidade, pois quando vem a destruição ela volta para a unidade e quando a criação flui ela assume diversidade de forma. A alma faz Pracriti, a qual contém os princípios de produção ou crescimento, assumir diversas formas. Pracriti é chamada de Kshetra, ou Solo. Transcendendo os 24 tópicos ou princípios está a alma que é grandiosa. Ela preside sobre aquela Pracriti ou Kshetra. Então, ó o grande rei, os principais dos iates dizem que a alma é a presidente. De fato, tem sido ouvido por nós que pela alma presidir sobre todos os Kshetras ela é chamada de a presidente. E porque ela conhece aquele Kshetra em manifesto, ela é, portanto, também chamada de Kshetrajna, conhecedor de Kshetra. E porque também a alma entra no Kshetra em manifesto, isto é, o corpo, portanto ela é chamada de Purusha. Kshetra é algo bastante diferente de Kshetrajna. Kshetra é em manifesto. A alma que transcende os vinte e quatro princípios é chamada de o conhecedor. O conhecimento e o objeto conhecido são diferentes um do outro. O conhecimento, também, é citado como sendo em manifesto, enquanto o objeto de conhecimento é a alma que transcende os vinte e quatro princípios. O em manifesto é chamado de Kshetra, Sattva, compreensão, e também Esvara, o Senhor Supremo, enquanto Purusha, que é o vigésimo quinto princípio, não tem nada superior a ele e não é um princípio, pois ele transcende todos os princípios e é somente chamado de princípio convencionalmente. Este mesmo, ou o rei, é um relato da filosofia Sankhya. Os Sankhya as intitularam a causa do universo, e fundindo todos os princípios grosseiros no Kshet, contemplam a alma suprema. Estudando corretamente os vinte e quatro tópicos junto com Prakriti, e averiguando sua verdadeira natureza, os Sankhya as conseguem ver aquele que transcende os vinte e quatro tópicos ou princípios. Jiva na verdade é aquela mesma alma que transcende Prakriti e que está além dos vinte e quatro tópicos. Quando ele consegue conhecer aquela alma suprema por se dissociar de Prakriti, ele então se torna identificável com a alma suprema. Eu agora te disse tudo sobre o sistema Sankhya realmente. Aqueles que estão familiarizados com esta filosofia conseguem obter tranquilidade. De fato, tais homens cujas compreensões não estão sujeitas ao erro tem conhecimento direto de Brahma. Aqueles que conseguem alcançar aquele estado nunca tem que voltar para este mundo depois da dissolução de seus corpos, enquanto em relação àqueles que são citados como sendo emancipados nesta vida, pujança, e aquela bem-aventurança indescritível que se liga ao Samadhi, em mutabilidade, se tornam deles, por eles terem alcançado a natureza do indestrutível. Os ruts declaram que o conhecedor de Brahma se torna Brahma. Aqueles que veem este universo como muitos, em vez de vê-lo comum e uniforme, veem incorretamente. Aqueles homens estão cegos para Brahma. Oh castigador de inimigos, tais pessoas têm que voltar repetidamente ao mundo e aceitar corpos, em diversas ordens de existência. Aqueles que estão familiarizados com tudo o que foi dito acima vêm a ser possuidores de onisciência, e consequentemente quando eles saem deste corpo não ficam mais sujeitos ao controle de outros corpos físicos. Todas as coisas, ou o universo inteiro, é citado como sendo o resultado do imanifesto. A alma, que é o vigésimo quinto, transcende todas as coisas. Aqueles que conhecem a alma não têm medo de voltar para o mundo.